A CIDADE NO BRASIL 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 que a corrupção é o cancer da sociedade. Mas o verdadeiro cancer da sociedade é a jalousia. Papi disse, três vezes, ele é um belo. Então, papi disse isso. Ele disse, que a jalousia é o cancer da sociedade. Ele disse, que a gente começou desde a própria família. Entre os pais, vais? Ele disse no mal. Ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, Diz assim... Então eles falaram que estão ali. É a palavra que vocês falaram. Eles só falaram assim. Eles falaram que eles falaram. E a jaluzia. Des estaria aqui, gente! E a tempestade que eles falaram. Eles não sabem 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 que eles falaram. Alô! Eles vão dizer, por isso, eu vou pegar meu braço! Por isso, eu vou pegar desféros! Eu vou pegar desféros para você! Eu vou pegar desféros para você! Para você! Aproxar você! E eu vou pegar esse país para avançar! Alô papi, você vai falar? Nós vamos nos chamar e nos convidados para reagir para começar a essa emissão! Vamos nos chamar! Alô? Boa noite! Você nos chamou? Eu te chamo Maia de Batibou! Maia, você escuta! Sim, você faz um bom trabalho, mas não é fácil de se juntar! Ah, não é minha culpa! Porque nós temos uma única língua canadista, é isso também! Não é fácil, não é fácil! É preciso que o povo compreende que não temos muitos moinhos! Nós não somos uma televisão! Nós somos uma televisão! Você não me lembrou! Mas, Maia, também tem muitos que me chamam Maia! Eu sou uma pessoa! O que é bom? Não é que nunca! Eu não sou a gente! Quantos pessoas vão te dar uma consulta? Não, não. Mas você diz, quem vai te dar uma consulta? Sim, sim. Ok. Então, eu já passei para essa consulta. Reveja o meu telefone antes. Quem vai te dar uma consulta? Sim. Ok. Então, Sabine? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Sabine, ela não vai apresentar, mas vai se representar. Sabine, quem é? Que você vai se presentar. Bonsoir. Ben, eu sou o Sabine. J'anime l'émission qui est juste avant toi, MNNN. Lundi. Que se chama EntreProms? EntreProms. On ne parle que d'entreprenariat, porque você me foi conviver também em sua turnie, es que vim para a apresentação para a oferecer a gente Guadaloupaia com você, que eu nãoises que, para um momento, eu não estava sempre para dar de volta. Então, a gente, uma émissão em queijo também, e a gente em conta sobre toda a economia Guadaloupaiana. Então, é os tarde a qual hora? A quão? D'accord. Alors, Sabine. Então, você sabe que essa história, Sabine, brava, tu crois que ele é lá mesmo? Mas é isso. Tu crois que ele é lá, ele é lá, ele é lá. Vamos lá mesmo que tu é lá, lá lá. Então, Sabine, o que você poste de essa, hein? Essa citação, porque ela é... Ela é em francês, ela não vai dizer que é uma citação. E bem, porque ela é um papilão, mas um creio, para dizer que é uma citação, não é um proverbe. E bem, essa é dila. Essa é dila, ele é o cancer de nossa sociedade. Essa é dila, ele é bem dit mesmo, porque é isso mesmo, porque é isso mesmo. Porque é isso mesmo. E aí, vamos lá. Não tem nada. Mas, é verdade. Tem muito problema de color. Cheio mesmo. Nós não temos mal a aceitar. Não temos mal a respeito. Não tem a respeito. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Porque as pessoas... Não tem que fazer isso. Isso faz isso. Nós temos uma emissão. Mas, não tem que fazer isso. Eu sou especialista. Não tem que fazer isso. Ok. Entendido emissão. Tem que seus espectadores criam para dizer que eles estão emissão para a eleição. Eles estão emissão para que eles não têm investimento. Mas, o que você vai contar? Est-ce que para ser um bom politiciano, você tem que usar um costume, um cravete? Mas essa questão da reposição. Est-ce que para ser um bom politiciano, você tem que usar um cravete? Eu não acho que a vida de um homem não faz um homem. Est-ce que para ser um bom animador, você tem que fazer um bom anticlímero? Não, é por isso que desde 2010, você tem que fazer televisão, você tem que ter que ver antes disso. Mas você tem que ter que ver antes disso. Você tem que ter que ver antes disso, porque não, não, não. A gente, você tem que ter que ver antes disso. Zero consumação. Sem ação. Você tem que ver que uma boção gásseira que você tem que consumir. Olha, olha. Olha, olha. É só fazermos a precisão de que толoniza a coroa. Cansa. Como 2021, você também bisa permitir que a hora de fazer a cirurgia para fazer insulter... É isso feito que você não gostaria, você não tem que ver, não tem que ver você não... Insulter... Parar que você não tem que ver, mas para não feliz, para ficar em детamento, porque, por favor... DeYoung, insulter dos jovens, dos jovens que virem, de когда fazer responsabilidade, dos jovens持 nodigem porque eles estão curando para Ether... Para Licht, para pintar a antиковão. É para as今日as. Vamos fazer pipí na faculdade, que nós fomos viram, não é assim, mas como se permitir de insulter os jovens que têm o coragem de querer representar a comunidade, representar a ilha, porque a lei política, é isso é representante da população em uma eleição é representante, isso significa que na escola, você pode representar a classe na região, é para representar a população na região o que eu sou eu federal é representante sem a população mas, porque a população nós somos um país tropical vamos fazer umapackação de cerdas não, não que é complexo não é as algo de homem que faz homem para retreat como todos conhecem as pessoas espessantes não há ninguém PARA o dinheiro para 15,000 ou 40,000 Ou o que você fez isso? Mas lá, no pied do mur, não tem a nação. Então, essa é a pergunta. Sabine, reagir, vai. Mas o que é gênero é que a gente não tem a coragem, é que a gente não tem a filosofia que a gente vê que a gente fala que a gente fala que a gente fala. Então, como a gente não tem a filosofia, isso vai me derranger. Se a gente não tem a coragem, é que a gente não tem a coragem. E, por exemplo, a gente faz eleição, avançou o pano, a gente pode acheter combien de milhões de lingens? Não, mas, justamente, antes de falar de l'argent, Sabine, eu me disse, est-ce que há um modo de proxí? Porque quando eu escuto um propósito, eu me disse, para a gente, para a gente, ele precisa ter uma boa alocação, uma boa alocação, um bom sorrir, um vermelho ao visite, e ter uma... Não tem a coragem, não tem a coragem. Não tem a coragem, não tem a coragem. Não tem a coragem, não tem a coragem. Desculpe, desfois, é muito mal. A B9, não tem a coragem, mas, de vez... Ele permite entrar no Vaticano. Ouai, ouai, ouai! A B9, não tem a coragem? Mas, de vez de entrar no Vaticano. Exato. Pois, porque, mas, isso me amaste. E, como assim, é que, uma milha de pessoas, publicamente, publicamente, para mim, isso me faz mal. Isso é uma missão, ou seja? Ah, ouai? 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 Isso éleccion, isso é simples. Todo mundo pode fazer isso. Isso é o povo que decide. E, como você, ah, ouai um mensagem, para o povo, não tem a coragem, para os homens políticos, ou não. Os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, porque eles têm a coragem. Não! Porque, antes que eles estão a coragem, eles estão a coragem, esses políticos, eleccion estão terminando. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Eles estão juntos juntos. Sim, 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 sim. Então, todos os homens, eles têm a coragem. É como uma equipe de futebol. Os homens para Paris, os homens para Marseille, os homens para Lyon, mas não apenas para o combate. Porque todos esses futebols, eles estão milionária. Todos esses políticos, eles estão a coragem. Os homens, Mas eles estão a coragem. Eles estão a coragem. Eles estão juntos. Eles estão junto. Eles estão in ak Neil de bater, eles estão no kódigo. Eles estão no kódigo. Eles estão em Akércimentos. Eles estão em Akércimentos. Não é isso, não é isso! Sim, sim! Isso pode acontecer, uma outra coisa que você vai no hotel. Bom, vamos lá, vamos lá! Mas você disse que não é animosidade, para que todos os dois fazer um bíter e ir embora, não há uma guerra. Você quer reagir, Sabine? Não, mas é isso mesmo! Eu vi as políticas, mesmo em França, dizendo que não tem o extrêmio-droite, extrêmio-gauche, mas não tem o que fazer futebol juntos. Então, francamente, todos esses que, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Não, mas eu vou dizer, justamente, a jeunesse não tem apoio, não tem apoio, a gente não tem apoio. Não, não é isso, não tem apoio a gente. Eu acho que a gente tem apoio de mostrar que eles estão presentes. Em torno que jovem, em torno que jovem, e jovem engajado, porque a gente é autista com os textos engajados. Que situação de jovem em 2021? Um jovem em Guadeloupe? Em geral, Em geral! Em geral! a confiança. Eu acho que os grandes têm medo de nos darmos a sucesso. de projet, ou eles têm medo de... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto